O Jornal Fato vai conversar agora com o diretor-presidente do IDAF no Espírito Santo, que é o senhor Mário Lousada, já conhecido em Cachoeira de Itapemirim, já foi secretário aqui de Meio Ambiente. Mário, queria começar perguntando para você sobre a questão do meio ambiente e da pandemia. Mudou muita coisa? O que a pandemia interferiu no meio ambiente nesse período? Bom, boa tarde, Ramon. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa entrevista, junto com o pessoal que gosta muito do fato. Eu sou um fã do fato. A questão ambiental, ela interferiu... A pandemia interferiu muito no meio ambiente. E parece brincadeira, mas interferiu em muitos casos positivamente. Nós tivemos, por exemplo, uma diminuição drástica na poluição atmosférica. Muito, mas muito mesmo. São Paulo está tendo o céu limpo. Naquela névoa, aquela nuvem de fumaça que cobria a grande São Paulo acabou. Os grandes centros estão com o ar mais puro. E isso devido à baixa atividade industrial. Isso se repetiu no mundo todo. Então, esse ano, para a qualidade do ar, está sendo um ano ótimo. Porque a pandemia diminuiu a atividade. Agora, em relação a essa visão do homem e da humanidade em geral com o meio ambiente, você acha que isso também vai sofrer algum impacto? Porque a gente tem que repensar tudo, né? O consumo consciente, o descarte correto. Agora, ainda mais por causa da contaminação, né? Por Covid, tudo que a gente usa, enfim. Você acha que a humanidade vai sair mais comprometida com o meio ambiente? Eu espero que sim. Porque todo esse problema que essa pandemia está causando, essa pandemia e outros vírus que já vieram por aí, né? Outras pandemias que já tivemos, outras doenças que temos, elas estão diretamente relacionadas com a qualidade ambiental. Se nós temos cidades mal construídas, casas apertadas, sem janelas, sem ventilação, uma casa construída ao lado da outra, se nós não temos rede de esgoto, tratamento de esgoto, se não temos pavimentação em ruas, tudo isso vai interferir na qualidade de vida que temos. Se nós tivermos qualidade de vida ruim, nós vamos estar mais susceptíveis a doenças, a todas as doenças. Se nós tivermos qualidade de vida boa, nós vamos ser mais resistentes, mais fortes. Então, é um bom momento para todos nós, para a humanidade repensar o seu estilo de vida. Será que a gente precisa de tanto, Ramon? Tantas coisas para viver, ou será que nós podemos viver de maneira mais sustentável, de maneira mais feliz, com menos, mas viver mais? Talvez seja esse o grande desafio nosso. Nós temos mais tempo para a família, temos mais tempo para ficar em casa, para curtir nosso pessoal. E, em vez daquela ganância desenfreada por ter coisas, nós precisamos ser nós. e, nesse aspecto, se tivermos esse entendimento, o meio ambiente vai se equilibrar. Ele precisa estar equilibrado. Quando nós temos o meio ambiente equilibrado, nós vivemos melhor. Eu tenho a felicidade de morar numa vila rural, em Vargem Alta, e aqui a gente vive muito bem, por conta de estar muito perto da natureza, de ter casas mais espaçadas uma da outra, e a gente acaba não sofrendo tanto com doenças respiratórias, por exemplo. A gente não tem muito problema. Isso tudo interfere. A qualidade ambiental, a qualidade do meio que nós vivemos interfere diretamente na nossa qualidade de vida. Bom, você foi secretário de meio ambiente aqui em Cachoeiro, conhece bem todo o subestado, agora no IDAF. Precisa dar um balanço das ações do IDAF nesse período, início da pandemia, do isolamento até agora. O que mudou? O que conseguiu ser feito? para a população, para o meio ambiente capixado? Olha, o IDAF não parou durante a pandemia. Nós colocamos parte dos servidores de serviço remoto em casa, mas não fechamos os escritórios. E uma grande parte das atividades do IDAF são essenciais. Elas não podem parar. Como, por exemplo, o controle da qualidade dos alimentos, tanto de origem animal como de origem vegetal. Esse trabalho continua funcionando ativamente. E por sermos um serviço essencial, por termos uma grande estrutura de trabalho em todo o Estado, nós estamos presentes nos 78 municípios. E temos quatro postos de fiscalização nas divisas do Espírito Santo, as quatro principais divisas. Nós estamos sendo peças fundamentais no serviço de apoio ao controle do coronavírus. em nossos postos de fronteiras, estão funcionando também os postos de atendimento e de verificação, de aferição de temperatura e de apoio aos passageiros dos veículos que transitam pelas principais rodovias. Então, o IDAF participa ativamente nesse processo. Nós montamos também um posto de fiscalização e de controle sanitário dentro da SEASA para apoiar os produtores rurais, ajudar a preveni-los contra o corona, senão viraria uma situação pior ainda, que ia começar a faltar alimento. E nós temos um laboratório muito bem estruturado para nossas análises de produtos alimentícios e de algumas espécies vegetais. Esse laboratório foi, em grande parte dele, cedido para o LACENC, o Laboratório Central da Secretaria de Saúde, para agilizar os testes de coronavírus. Na agricultura, na pecuária, nós temos também coronavírus. Não é o 19, são outros números, são vários. Nós temos vários tipos de doenças que o procedimento para a testagem é igual ao do coronavírus. Então, nós temos esses equipamentos que foram adquiridos e aí, como Deus é generoso, nós adquirimos esses equipamentos em dezembro. Eles chegaram em dezembro do Espírito Santo. Então, recém-adquiridos novinhos. Exatamente, exatamente. Eles foram escleados no LACENC, no Laboratório. E tem veterinários nossos lá, também trabalhando junto com a área médica, com a medicina humana, para fazer esses testes. Os nossos equipamentos conseguiram aumentar em quase 40% o potencial do LACENC. Então, isso é muito significativo. Outras atividades, o LACENC não parou. Por exemplo, fiscalização, controle de queimadas, que nessa época é muito comum. E nós estamos, a gente continua trabalhando, continua fiscalizando. Nós continuamos a nossa atividade de licenciamento ambiental. Enfim, a gente continua trabalhando porque o Estado não pode parar. A gente tem que parar o mínimo possível, mas as atividades de apoio ao cidadão, elas não podem parar. Nós tivemos aí esses momentos de parada do comércio, da indústria, mas o suporte do Estado precisa existir. E os nossos servidores estão trabalhando. Exatamente. São serviços essenciais que a gente precisa trabalhar. Eu trabalho todos os dias, em torno de 10 horas por dia, 12 horas. Eu não paro. Agora eu estou parando no domingo porque se eu quero que meus funcionários trabalhem para apoiar a população, eu tenho que dar o exemplo também. Tenho que trabalhar junto com eles. E eu já gosto, aí vai dar certinho. Bom, para a gente concluir esse bate-papo, eu te agradeço muito a atenção de antemão na sua agenda entre uma reunião, uma conferência, uma live, enfim. Qual o grande recado, o alerta que o nosso diretor-presidente do IDAF deixa para a população capixaba nesse momento de pandemia e meio ambiente? Qual o link que você consegue fazer para nós? Olha, o que eu peço a todo capixaba é que não descuidem de sua saúde e não descuide do cuidado com o meio ambiente. Porque os dois estão mais ligados do que a gente possa imaginar. Se nós tivermos um meio ambiente saudável, nós vamos ter vida saudável. Então, é muito importante, nesse momento, a gente não descuidar com a nossa higiene pessoal e com a higiene do planeta Terra também. Se nós descuidarmos a dengue, a chikungunya, tudo volta, tudo vem mais acelerado. Porque o lixo gera tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o meio ambiente, muito cuidado com os resíduos, dispor resíduos no lugar certo. Nós temos que sair o menos possível de dentro de casa, manter nossas casas arejadas. Nós temos que manter a nossa qualidade de vida. E qualidade de vida significa meio ambiente protegido, saudável. O meio ambiente é um parceiro do ser humano. Ele que nos sustenta e que nos faz progredir. Então, a gente tem que estar aí do lado do meio ambiente, cuidando de nossas cidades, de nossas florestas, de nossos campos, para que possamos ter uma vida saudável e passarmos por esse momento de dificuldade, que é o momento histórico da humanidade, esse da pandemia. A gente tem que passar por ele sofrendo o mínimo possível. E a gente vai conseguir. Tenhamos fé que nós vamos conseguir.